Do jeito que nós embaçaram, anotando a placa, tu vais repousar Várias que posem, nós saca as garrafas e as minas safadas, nós vai amassar A Jenny Walker que tá nesse bode, dilui com o coco no copo de sete Ela tá e chora e sabe que eu sou foda, pede pra postar uma foto na internet Vou blindar nas magas com o Jack de Mel, falei pra você que ia virar uma lente Se o trampo virar, se a gerar uns milhões, ia viver comendo um bocado de quenga Onde nós chega uma delas tá lá, estendendo a mão pra pegar louca, não tá desce Até o chão pra andar de vilagem, é ali 2.0 do ar Gata se concentra, eu vou te dar uma prova agora Cê ganha 10 se tu persiste na piroca O amor sonha com a pureza, o sexo vem com o pecado Enquanto isso eu vou dar tapa no seu rabo e vai jogando, jogando, vai jogando O teu macho vem sentando, 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 senta em cima, vai Vai jogando, 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 vai jogando Do jeito que nós embaçando, anota na placa tu vais repousar Várias que posem, nós saca as garrafas e as minas safadas, nós vai amassar A Johnny Walker que tá nesse bode, dilui com o coco no copo de sete Ela tá, chora e sabe que eu sou foda, pede pra postar uma foto na internet Vou blindar nas magas com o Jack de Mel, falei pra você que ia virar uma lente Se o trampo virasse a gerar uns milhões, ia viver comendo um bocado de quenga Onde nós chega uma delas tá lá, estendendo a mão pra figalo cantar Desce até o chão pra andar de velagem, L2.0 Pega a mão, pega a mão, pega a mão Gata se concentra, eu vou te dar uma prova agora Cê ganha 10 se tu persiste na piroca O amor sonha com a pureza, o sexo vem com o pecado Enquanto isso eu vou dar tapa no seu rabo e vai jogando, jogando, vai jogando Pro teu macho vai aceitando, 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 aceitando em cima, vai Vai jogando, jogando, vai jogando Pro teu macho vai jogando, jogando Vai safado e que não vai Vai jogando, jogando, jogando Pro teu macho vai jogando